Hoje é o dia que eu vou tentar ficar o mais forte possível aqui no mod de Kimetsu no Yaba Mas pra isso eu vou precisar explorar muito esse mod Caraca, bom que eu já achei duas casas, uma na frente da outra Eu acho que isso aqui pode ser bem GG Bom, eu nunca vi essa casa aqui antes no mod, mas eu vou tentar entrar pra explorar Tá, tem uma porta Tem bastante barril Ah, só tem água Tá, eu não tô encontrando nada de muito interessante aqui não Nossa senhora, tá, tem muito Slayer aqui Tipo, muito Slayer mesmo Pô, tem um futon, vou pegar ele Tá, baú também não tem nada Cara, aqui tá bem esquisito, mas eu não tô conseguindo entender quase nada dessa casa Uou, o que que tem aqui? Oh, Gaiters e Nitsu? Eu não sei o que que é isso não Oh, Haori do Hengoku Tá, vamos ver o outro aqui Um livro? Oh, tem uma espada! Nishirin Sword Kochu Eu acho que é da Shinobu Vamos ver Ah, tá tudo em japonês, cara Desculpa, eu não sei ler em japonês Mas eu sei falar em japonês Arigatou, gozaimasu Ai, meu Deus, que vergonha Bom, essa casa aqui eu acho que não tem mais nada E já tá começando a viônia, então eu acho que vai ser uma boa testar essa nova respiração Vamos lá, que essa daqui eu acho que é a do inseto Oh, ela é da hora Vamos ver aqui Cara, que respiração da hora Vou tentar usar contra ele Ai, na real ele não é o Oni, então é melhor não testar Tá, aqui tem o Oni, então vamos tentar acertar ele Vai, toma Espera Nossa, ela é muito roubada Vamos ver Oh Ainda ganhei o objetivo Kinoi Nem sei o que que é isso Ó, aqui tem um Oni diferente Tá com pouca vida Vou tentar lutar contra ele Vamos lá Toma Oh Ele foi numa só, cara Olha o tanto de borboleta Não, se liga, olha aqui Saiu um monte de borboleta, mano E essa respiração é muito forte Tá, ela é bem roubadinha Cara, eu gostei Mas tem uma maneira de eu ficar um pouquinho mais protegido Nossa, calma Tá vindo um diferente aqui Beleza Pra ficar um pouco mais forte Eu tento juntar o meu uniforme Mais o Haori do Rengoku Aí eu pego o uniforme completo do Rengoku Ele dá mais 12 de armadura Ou seja, eu vou ficar muito protegido Tá, mas ali tem uma casa É melhor ficar longe desse cidadão Talvez esse bioma aqui seja ótimo Pra eu farmar e ficar um pouco mais forte Mas tem muito, Oni Meu Deus, o Kokushipo Tá, vou embora daqui Eu vou embora daqui Eu vou embora daqui Tá, mas esses Onis aqui dá pra derrotar Nossa, o Kokushipo tá atrás de mim Kokushipo tá atrás de mim Beleza, rapaziada Eu consegui fugir do Kokushipo Eu vou aproveitar aqui, tá, de dia E vou subir lá no Montsagiri Porque talvez eu possa encontrar a casa do Sr. Orokodaki Encontrando a casa do Sr. Orokodaki Eu posso pegar a respiração da água Tá, galera Eu subi aqui Mas o problema é que começou a chover Então talvez pode vir Oni Porque ele se defende da chuva Oh, bom que eu posso derrotar isso daqui, ó E já pega a carne já feita Isso aqui é bem GG Tá, mas antes de tudo Eu preciso encontrar a casa do Sr. Orokodaki Sempre fica aqui no Montsagiri Tá, eu acho que eu tô vendo uma coisa ali na frente Oh, encontrei a casa do Sr. Orokodaki GG Como é a casa do Orokodaki Fica muitos rachas aqui Rachas não, né? Mas caçadores de Oni Eu sei que na casa do Orokodaki Pode ter algumas coisas interessantes Vamos abrir esse baú aqui e... Ah! Ai, meu Deus Máscara do Sabito e respiração da água Ao total eu tenho três respirações Da água, das chamas e do inseto Eu posso dizer que eu sou o caçador de Oni Mais completo do servidor Tá, agora eu vou regenerar Pra testar essas respirações Por enquanto não tá vindo nenhum Oni, eu acho Tá vindo sim, tá lutando ali Tá, eu vou tentar invadir a luta Nossa Oxi, que bicho é esse? Tá, toma Boa! Você me ajudou, amigo? Falou de queimado, tamo junto Oxi Peguei uma arma, cara Caraca! Vamos ver se é forte Ah, tá, ele derrotou antes Tá, aqui tem um Oni Vamos ver se essa arma é forte Nossa, ela é muito forte Tirou metade da vida Tá, mas eu vou testar a respiração da água Então toma! Nossa, a respiração da água Acho que é a mais forte de todas Nossa, é muito forte É muito poderosa Vou usar a do inseto também Esse aqui é um diferente Tá, a do inseto já não é tão forte Quanto a da água Agora a da água É, a da água é muito forte, cara É muito forte Bom, acho que a respiração da água Vai virar a minha principal Mas ainda assim Eu não tô forte o suficiente Acho que eu preciso treinar um pouco mais Talvez esse bicho aqui Ai, ele é muito forte Beleza Bom, mas eu vou derrotar ele Tá, se eu errar a respiração assim Eu não vou derrotar nunca Ele perdeu pro meu veneno Ah, esqueci essa respiração da veneno Que da hora Tá, mas eu acho bom vazar daqui Porque eu tô com pouca vida Tá, rapaziada Eu acho que eu encontrei uma casa meio esquisita A melhor coisa a se fazer Eu acho que vai ser explorar ela Oxi, tem um Oni aqui, cara Bom, vou lutar contra ele Toma, nossa, a respiração da... Nossa, a respiração da água é muito absurda de forte Olha a vida que eu arranquei com um ataque só Falou Cara, que respiração roubada Beleza, acho que aqui na frente tem outra casa É melhor explorar lá Meu Deus, antes que venha o Oni Nossa, tá, eu caí aqui Eu vou ter que derrotar o Oni Meu Deus, olha o buraco Eu fui cair Nossa, eu derrotei Virei um Hashira Eu virei um Hashira Caraca, que GG, cara Tá, mas vamos entrar aqui Pra ver o que tem nessa casa, velho Vamos lá, aqui já tem um baú Tá, tem pão Tem uma espada Uh, espada do Zenitsu Beleza, esse daqui vai melhorar muito o meu dia Vamos ver se tem mais coisa aqui pra explorar Tá Ah, aqui tem uma porta Oh, era uma coisa secreta Ah, meu Deus Você acaba sendo Inosuke Tem outro baú O que tem aqui? Tá, espada Não, não tem nada de útil Só comida Bom, mas eu virei um Hashira Eu já tô muito forte Minha próxima missão é derrotar o Rui Bom, eu já sou um Hashira Eu acho que eu tenho força suficiente Pra lutar contra o Rui E é isso que eu vou fazer Até porque eu tenho quatro respirações Tá, o Rui ele fica nesse bioma aqui Então acho que vai ser só eu subir essa montanha E encontrar ele E eu vou conseguir lutar contra o Rui Tá, agora é só procurar o Rui Bom, aqui tem muitos Oni Mas nenhum é o Rui Pô, apareceu a conquista Que eu virei o Hashira da água Caraca, que da hora Poxa, o que é isso? Bom, até agora nada de encontrar o Rui Tá, o Rui tá por aqui Olha as aranhas Isso, mas aqui tem muito Oni Olha o tanto que tá me seguindo Eu vou ficar junto com eles Que aí eu fico mais seguro Tá, rapaziada Eu tô tomando muito dano Mas até agora eu não tô conseguindo encontrar o Rui, velho Mas eu tô vendo algo muito esquisito aqui na frente O que será que é isso? Nossa, é a casa do Rui Provavelmente ele deve estar aqui Tá, mas eu não tô encontrando ele Tá bem difícil Vou derrotar esse carinha antes que ele me dê trabalho Eu acho que eu tô vendo algo ali na frente É o Rui Bom, eu vou testar essa minha nova respiração Toma Nossa Tá, ele é forte Ele é forte, ele é muito forte Socorro Socorro, socorro, socorro É, galera Eu fui derrotado pelo Rui Então eu vou ter que encontrar outro por aí Beleza, rapaziada Eu acho que aqui vai ser o lugar Que eu vou ter minha segunda chance com o Rui Só que dessa vez eu tô um pouquinho mais preparado Bom, preciso achar esse miserável antes de tudo, né Tá, achei ele Bom, vou chegar com a minha respiração mais forte Já que ele é forte Meu Deus Tá, eu acho que a do Trovão é mais forte Ah, essas aranhas Essas aranhas aqui atrapalham muito Que ele solta e toma Nossa Tá, manda ele pra longe Tá, o Rui é muito forte Nossa, o Rui é muito forte, rapaziada Ele dá lerdeza Tá, agora que eu tô com a vida cheia Eu tenho que tomar cuidado com o Rui Já tá ficando o Didi Então eu tenho que derrotar ele o mais rápido possível Ele tá aqui Tá, é que eu tô errando Tá, eu não posso ficar muito longe dele, não Beleza Toma Tá, eu não posso ficar errando Toma Tá, tô dando muito dano nele Mas também tem que tomar cuidado Tá, ele tá ali Tá ficando o Didi Eu vou ter que derrotar ele, vai Beleza Toma Nossa Arrebentei Vamos, vamos Vai Por favor Nossa, tô tenso Derrotei Cadê? Rapaziada, contou a missão, cara Contou a missão Tá, eu acho que eu vou ter que sair daqui Mesmo você não racha Já foi muito difícil derrotar o Rui Mas agora eu tenho quatro respirações A da água A do inseto Meu Deus, é muito forte Nossa, eu ganhei muita coisa A do trovão E a das chamas Meu Deus Eu realmente tô ficando forte Bom, mas eu ainda não sei Qual é a minha respiração mais forte Qual você acha que é? Eu só sei que eu preciso treinar com todas elas Bom, eu marquei de me encontrar com o Valt Aqui no meio da vila Porque eu sei que eu tô muito forte Mas eu não sei como os outros participantes estão Mas até agora ele não chegou E já passou um tempo Tá bom, beleza Oi, Crazy Nossa, cara Ô, valeu, hein, mano Pô, muito obrigado, cara E aí, Valt Como você tá? Cara, eu tô ótimo E você? Não, eu tô bem também Mas eu tô falando Cara, eu tô com um pouco de fome, mano Tá bom Isso foi muito esquisito Mas no quesito força Como você tá? Cara, acho que já sou chover Hum, Mizunoto Eu tô umas três classes abaixo de Hashira É sério? Eu virei Hashira em apenas 24 horas, cara Pera, mas já? Aham, ó, se liga, ó Tum, tum, tum E bum Essa é a minha respiração, certo? Mano, cuidado até pra não me matar Você tá muito forte Não, 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 não Não vai não Você gostou? Gosto? Tá muito bonito agora Agora, se liga Calma Tum, tum, tum E Toma Pera, a impressão minha Essa aí não foi vermelha Que nem fome Não, não foi vermelha Agora, ó, se liga Calma, toma borboletas Pera, mas você não é do fogo? Por que você tem mais de uma espada? Eu? Mais de uma? Água Ué Então Vault Craft Se eu te falar que eu domino quatro respirações Pera, isso é possível? É, olha aqui, ó Fogo Você viu o fogo? Da hora, né? Agora, tipo, eu tenho também o trovão Você viu, né? Eu vi, mano Também tem aqui a do inseto Aqui eu também consigo chamar massa borboletas, viu? Caraca, ela empate? Não, ela dá veneno nos outros É, tipo, nos oní, tá ligado? Aí tem o quê? E também tem a da água Que, na minha opinião, é a mais forte que eu tenho até agora Então, eu treinei muito e eu já consegui derrotar o Rui Aham Sim, já consegui derrotar o Rui, cara Cara, por enquanto a família é um pouco forte Então acho que eu vou ter que treinar um pouco mais, mano Cara, então Eu quero falar com você Porque eu sei que o Gabi flota muito forte E a minha próxima missão é derrotar um Lua Cara, um Lua? Você acha que pode derrotar um deles, assim? Sim Por isso que eu tô falando pra você se preparar Pra você ir comigo Agora? É, vai treinar Eu vou ficar aqui esperando Então, eu vou lá treinar E, cara, vai ser difícil Pô, eu vou ficar muito mais forte que você Isso, cara A gente não precisa competir Somos rachidas Na real, eu sou rachida Mas, bom Eu vou lá treinar também Porque o Lua me espera